E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí como fazer a configuração do Delphine Emulator, tá? Ele emula jogos aí de Gamecube, Wii e tem mais um aqui que eu não sei o que é, tá? Eu acho que é só Gamecube e o Nintendo Wii, eu só uso o Gamecube, tá? É, como vocês podem ver aí, eu tenho vários no Need for Speed aí, ó, o Underground, o Monster Hunter e o Underground 2 e o Resident Evil 4. Então vou baixar mais jogos aí. Enfim, todos esses jogos aqui, ó, com essa configuração eu consigo jogar de boa, tranquilo, como se eu estivesse jogando no Play 2, tá? Com exceção das cutscenes que ficam travando, né? As cutscenes travam, mas o jogo em si funciona. Antes de vocês ir fazer essa configuração, pra vocês não perder tempo, eu já adianto uma coisa. Esse emulador só funciona bem no Snapdragon 835 ou superior, entendeu? Se você tiver um abaixo disso aí, eu não vou garantir nada que ele vai funcionar os jogos. Aí não adianta você fazer a configuração depois que comentar no vídeo que não tá funcionando, que tá travando. É porque o seu celular simplesmente não tem a potência necessária pra esse emulador, que é muito pesado. É... é até pra esse celular aqui ele é pesado, entendeu? Então vamos lá, vou mostrar as configurações aqui. É... os FPS vocês deixam ativados se quiser. Ah... o vídeo vocês deixam Vulkan, tá? Mas se você... se algum jogo der bug, igual o Resident Evil 4, nessa versão aqui de emulador, ele dá bug. Aí vocês teriam que deixar no OpenGL, tá? Pra jogar o Resident Evil 4, deixa no OpenGL. Pro resto dos jogos, Vulkan. O FPS é bom vocês verem aí, pra ver se tá rodando bem. É... é só vocês ir copiando do jeito que tá aqui, ó. O resto das opções estão desativadas. É... vai nessa opção em chance match aqui. Não sei como é que fala. Internal Resolution, deixa em 1, tá? Pra mais baixa possível aí, pra ficar mais liso o jogo. Off, tá? Full Anti-Alige, né? Deixar Off. Esse aqui deixa 1. Post Processing Off. É... tudo desativados. Ó... com exceção dessas duas opções aqui. Que essas aqui... Elas... dá uma melhora aí nos FPS, tá? Desable Fog, Desable Copy Filter. E o resto tudo Off. Certo? Dá um salvar. Vai de novo, clica nesse ícone de gráfico ali. É... vai em Hacks, tá? Hacks é muito importante aqui também, tá? Aqui é que faz o... O jogo rodar bem. Então vocês ativam todas essas quatro opções. Desce aqui, deixa desativado essa do... Essa GPU Texture. A Texture Caché, deixa em LOL. É... Aqui você deixa ativado, tá? O Storage XFB. E a última faixa Def Calculator. Se vocês estiverem achando rápido aqui, é só vocês pausarem o vídeo aí e deixarem da mesma forma que eu estou deixando aqui. É... então, por aqui acabou já a configuração. É... clica no outro símbolo aqui. Na configuração, tá? Vai em... General... É... Tá, aqui no começo tem que estar nessa daqui mesmo. Ó, RM64, tá? É... deixa essa opção Dual Core ativado. Essa daqui de baixo também. É... agora aqui. Emulate... emulated CPU Clock Speed. Vocês tem que deixar em 60%, tá? Ou menos. Eu deixei em 58 aqui porque eu não estava conseguindo pôr em 60. Mas pode deixar 60 ou um pouquinho menos de 60. Aqui é que vai fazer o jogo rodar bem também. De resto, deixa ativado Dual Stream... String... Change a Disque e ativa tudo isso aqui. Menos a última aí. Aí vai de vocês. Se quiser ativar a última também. Que é só para mandar os erros aí para o desenvolvedor do aplicativo, tá? Então, no mais, é só salvar. Está pronta a configuração, tá? Eu vou provar para vocês aqui que roda liso. Qualquer um desses jogos aqui. Então... É, sei lá. Vamos no... No Most Wanted que é o... Acho que é o mais pesado desses jogos aqui. Deve ser o Most Wanted. Vamos entrar nele. Eu não sei como que vai se sair gravando, tá? Porque eu nunca joguei gravando, não. Vamos ver aí o que vai dar. Eu já tenho um save aqui. Eu vou dar só um load nele. Load State. Isso que é bom emulador. Você pode voltar de onde você parou. Aí, ó. O jogo está dando uns lags aí, porque está gravando. Mas sem gravar, roda de boa. Se bem que não, está rodando bem. A música está passando bem. Então, dá para jogar de boa aí, tá? Como se você estivesse no Play 2 mesmo. Sem gravar, dá uma melhorada, tá? Está um pouquinho lento ainda aqui que eu estou percebendo. Mas é porque ele está gravando mesmo. Lembrando, Snapdragon 835 ou 845. Inferior a esses, não vai funcionar. Não adianta querer usar um Moto G. Alguma coisa não vai funcionar. Então, como vocês viram aí, está rodando. Eu vou abrir outro jogo aqui para ser mais rápido. Vamos lá. O Nils foi expedindo o degrau de 1. Acho que eu tenho um State aqui salvo. Iniciar uma corrida aqui. Para quem tem o Snap 845 aí, vai rodar ainda melhor. E é bem forte para ele perceber. Então, está um pouquinho lento aí, mas é como eu falei. Por causa do gravador mesmo. Eu vou ver se eu faço um vídeo gravando por outro celular. Para ter uma noção. Mas enfim, dá para vocês terem uma ideia aí. Como vai funcionar, tá? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até o próximo.